Alô amigos, sejam todos aí bem-vindos ao TauroCast número 3, o terceiro podcast aqui da Tauro. Se você está assistindo barra ouvindo no YouTube, não se esqueça de deixar o seu comentário, seu like, sua opinião ao final de escutar todo o podcast TauroCast, deixa lá seu comentário, o que você achou, se você concorda ou não, se você tem alguma ideia a contribuir, ou se for na plataforma de podcast oficial, pode ser que tenha como comentar ou não, beleza? Então vamos lá turma, antes de mais nada, vamos falar sobre o título, o título já está aí na plataforma, mas reforçando com vocês, o objetivo hoje nesse TauroCast é falar sobre as famosas mod ou modificações, que seriam os relógios modificados, geralmente os relógios que são modificados, eles recebem essa nomenclatura mod, para poder estar identificando que são relógios diferentes dos relógios que saíram de fábricas como, entre aspas, originais. Vale reforçar, só ajustar a cadeira aqui, peraí, ficar mais confortável para gravar para vocês, vale reforçar que um relógio mod não é uma falsificação, um relógio mod não é uma réplica, um relógio mod não é um relógio proibido, nem nada disso, é simplesmente um relógio que não está mais em suas características originais de fábrica, o padrão, o standard, vamos chamar assim, e foi acrescentado ou substituídas algumas peças, e essas peças são ditadas pelo novo proprietário ou pelo usuário. Geralmente um mod, um relógio mod, é um relógio que tem uma pulseira trocada, ou ele tem toda a sua caixa e toda a sua pulseira pintadas de outras cores. Geralmente esse relógio tem uma substituição do vidro, então o vidro, o cristal mineral, ele pode ser substituído por uma safira, ou se ele já tem uma safira, ele pode ser substituído por um novo formato, um formato domado, um formato bolha, um formato mais reto, um formato com algum tipo de borda. Geralmente as safiras também, elas recebem em alguns casos uma nova lente com algum tipo de tratamento especial que reflete roxo, verde, vermelho, mais transparente, sem OR, mais transparente do que o de fábrica, né? Então essas são as modificações que geralmente são feitas na safira. Outras modificações que são feitas também, comumente, é a troca do insert bezel, que seria o aro do relógio, o insert do bezel, geralmente é trocado por modelos de outras cores, ou com outras graduações, ou com outras escalas diferentes das originais. E uma grande modificação que a turma costuma geralmente fazer é também trocar o bezel metálico, que geralmente vem pintado de fábrica, por um bezel cerâmico, que é uma peça sólida, já da cor pré-definida, preto, vermelho, azul, verde, vinho, que seja. Outras modificações que são feitas também, troca de coroa, para coroas diferentes, de cores diferentes, e com logomarca ou letras diferentes. Também é feito aí a troca do bezel, que seria o próprio bezel, geralmente giratório nos modelos diver, e é trocado para outros bezel de outras cores, ou até mesmo, às vezes, com outros formatos. Na parte ali do grip, onde a gente geralmente pega para poder girar, acontece também essa troca de estilo. Alguns aí para aquele estilo Rolex, que é um estilo desgastado nas pontas, outros para o estilo zig-zag, alguns colocam aí aquela engrenagem, que já tem as pontas mais fininhas. Então, são modificações que são feitas também. Uma outra modificação que é muito comum também, é o ponteiro. Os ponteiros são trocados, geralmente, para esses ponteiros de diver, ou ponteiros de espada, ou qualquer outro tipo de ponteiro, Mercedes também, é muito comum. Outra troca de mod que é feita também é a substituição do mostrador. Pode ser tanto para mostradores de outros modelos da linha, que o pessoal faz isso muito, ou para mostradores totalmente customizados, pintados, de outros estilos, com outras grafias, e até muitas vezes personalizados de forma única. Isso também é possível. Estou deixando para trás aqui uma outra modificação simples que é feita, é a substituição da pulseira de aço para uma de borracha, ou da borracha para uma de aço. Ou de uma de aço padrão de fábrica, que geralmente não é a melhor, principalmente na linha seco de entrada, e o pessoal geralmente coloca uma pulseira melhor, mais maciça, com mais material, com mais aço, e geralmente fica um resultado muito bom, dá um upgrade legal. Agora vamos falar sobre uma última modificação, que eu acho que é a menos comum, mas é feita também. Geralmente se faz a modificação da tampa do fundo, que muitas das vezes, principalmente em relógios diver, ela é fechada, tampada, ela não tem transparência, é uma tampa de aço, e muita gente gosta de trocar para uma tampa de safira, uma tampa aí que permita ver o movimento. E em último caso aí também tem pessoas e usuários que gostam de algum tipo de upgrade de calibre, então eles trocam o calibre, geralmente é exemplo, um Seiko 7S26, que é um calibre que a gente sabe que não tem corda manual, geralmente é feita a troca de substituição. É um Seiko 4R36, que já tem a possibilidade de corda manual, e troca de data de forma diferenciada, e hack também, que é uma função legal e que o 7S26 não tem. Então pessoal, as principais modificações são essas. Existem hoje empresas que fazem modificações, vivem disso, mas geralmente em relógios aí de média e alta relogiaria. A Rolex é um exemplo clássico. Existe uma empresa que chama Banford. Banford, essa empresa ela é focada em lançar a Rolex Banford, que seriam as modificações feitas por elas. Feitas por ela. Geralmente as modificações que eu mais vejo são no mostrador, ou na pintura do relógio aí de preto fosco, mate black e por aí vai. Agora vamos falar das mais importantes para o nosso nicho, para os nossos clientes, para o nicho de colecionismo de entrada. 95% das modificações são feitas em relógios da Seiko. Isso aí é uma certeza que eu já passo para vocês. Existem praticamente hoje no mundo 5 grandes sites internacionais, que são esses grandes sites totalmente focados em modificações da Seiko. E desses 5, 2 deles a Tauro já tem parceria. A Tauro tem compra exclusiva com valor bem acessível. E a gente faz aí a venda dessas peças. São peças que ficam em Miami. Essas empresas, algumas delas estão nos Estados Unidos, outras estão em Hong Kong, que fica na China, para quem não conhece. E basicamente, na verdade, Hong Kong está bem no sul ali, já considerado um país distrito, vamos dizer assim. Mas as principais empresas estão nesses dois lugares. No Brasil, a gente não tem nenhuma marca que fabrica ou que disponibiliza peças para mod, para customização. Então hoje, a única forma de você ter acesso a uma peça de qualidade, que é feita exclusivamente para atender mod, seriam aí com essas marcas importadas, que são as que nós trabalhamos. São as principais, na verdade, das 5. As duas melhores a gente já tem parceria, a gente vende, revende, no caso, essas peças. E um grande benefício aqui na Tauro, que além da gente vender essa peça, já ter o preço fechado, já com a entrega no seu endereço, caso você queira comprar o relógio novo com a gente, e também as peças, geralmente, quando você faz a compra do relógio com as peças do mesmo pedido, você ganha a montagem. Então, a montagem, nós temos aí dois relogioeiros suíços, super especializados na montagem, teste, vedação e adaptação dessas peças para modificação. Lembrando que a gente sempre vai mandar também as peças originais do relógio, as que já vieram no relógio de fábrica. Então, exemplo, se você comprou um relógio que vem com um bezel metálico, um vidro cristal mineral, e comprou aqui na Tauro um bezel Yacht Master de cerâmica e um vidro safiro Double Dome, a gente vai fazer a substituição, e no kit, vamos te enviar aí as peças antigas para você ter, até mesmo para fazer uma reversão da mod no futuro, ou revender ou ter lá para guardar. Aí é livre, você faz o que você quiser, a peça vai ser sua. Então, pessoal, nós temos sim hoje os ríveis de mod. Nós somos o primeiro, fomos, né? Se somos ainda, até não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio. Ele está sendo gravado agora em março de 2021. Mas até o momento, a Tauro Relógios é a única empresa no Brasil, apesar da gente ter a operação rodando em Miami, mas nós somos a única empresa que, no mercado brasileiro, disponibilizamos peças para mod seio de forma original. Original, que são peças de qualidade, que são as melhores peças que tem no mundo, e que vão ficar muito boas no seu relógio. Então, a gente teve essa ideia, a partir de clientes mesmo, que sempre estão pedindo aí uma outra peça para modificação, muitas das vezes motivados aí pelo próprio Instagram, porque hoje no Instagram a gente sabe que fica tudo mais visual. É tudo fácil, de fácil acesso. Então, você está lá navegando no seu Instagram, rodando seu feed, passando a tela para cima, e você começa a receber anúncios de empresas de fora do Brasil, você começa a ver perfis de fora do Brasil, de pessoas que têm esses relógios modificados. Então, acaba que você começa a querer também, para a sua coleção, um relógio Seiko modificado, um relógio Oriente modificado, um relógio City modificado. Hoje eu já li isso para vocês. Como eu falei, 95% das modificações são feitas para os relógios Citizen, então os fabricantes dessas peças especiais, eles focam quase que somente na Seiko, confundir as marcas. E depois, em seguida, Oriente, a linha Diver principalmente, Macro, Ray, Triton, se eu não me engano, que são os três que mais têm peças. E, em último lugar, Citizen. Tem alguns Citizen, poucos. A maioria mesmo são o Seiko. Desde SKX, Militares, SMZ, Sea Earth, Sturto, Samurai, Sumo, modelos Solares, Marine Master, e Tuna, e alguns outros modelos aí que são os mais vendidos da Seiko. Então, pessoal, basicamente, o que eu queria explicar nesse PowerCast de hoje era sobre esse mercado de mods, de modificações, pontos positivos são os que você pode ter um relógio com a sua cara, um relógio exclusivo seu, um relógio único, que só você vai ter. Se você fizer uma modificação com muitas peças, com cores escolhidas a dedo, com detalhes bem específicos, é muito difícil alguém no Brasil ou no mundo ter a mesma combinação que você vai ter para o seu relógio. Lembrando que a pulseira você pode ter aí infinitas combinações, já que os relógios Seiko aceitam aí praticamente qualquer tipo de pulseira com a mesma medida aí do Lug ali, seja 16, 18, 19, 20, 21, 22 milímetros, 24. Então, isso é muito fácil de trocar. Então, se você quer exclusividade, uma forma é essa, é tendo um relógio mod. Outro ponto positivo do mod é que você consegue atender exatamente aquilo que você imagina, exatamente aquela necessidade que você tem, você consegue pegar aquilo e tangibilizar de forma materializada no relógio. Isso é importante, porque ter algo com a sua identidade, com a sua, vamos colocar assim, entre aspas, a assinatura faz muito sentido. Porém, existem aí alguns ônus, eu falei os bônus, né? Quais são as vantagens? Agora, tem alguns pontos de atenção que devem ser sempre respeitados quando você tomar essa atitude de ter essa decisão de fato de ter um mod na sua coleção. O primeiro ponto é que o relógio altamente customizado, para o seu gosto, dificilmente você vai conseguir, caso precise, se desfazer no futuro, vender esse relógio com facilidade. Afinal, é um relógio que foi feito para atender o seu gosto, a sua vontade. Então, para que surja uma outra pessoa que tenha a mesma vontade, o mesmo gosto, já é uma situação difícil. Se você abrir mão e jogar fora as peças originais que vieram no relógio, você não consegue reverter a mod. Você vai ficar com o relógio modificado para sempre, basicamente. Vai ser muito difícil você conseguir essas peças caso você não guarde. Então, é um ponto a se considerar. Outro ponto de atenção também é o preço. É um produto exclusivo, são peças exclusivas, fabricadas de forma exclusiva, com materiais nobres e exclusivos de muita qualidade. Então, existe um preço para ser pago. Se você quer uma mod completa, esteja preparado para gastar de 1.5 a 2 vezes o valor do relógio, se você quiser trocar tudo. Afinal, você vai estar praticamente construindo um novo relógio do zero. E numa futura revenda, esse valor dificilmente é recuperado. Então, você tem que ter essa ciência que é um projeto de longo prazo e de longa permanência. Porque se você não considerar isso, você tem grandes chances aí de ficar com o relógio parado em mãos com dificuldade de vender. Não é o perfil de pessoas que gostam de mod esse. Esse perfil é um perfil que eu gosto de alertar. Afinal de contas, o objetivo do nosso canal, o objetivo da Tauro, o objetivo do Tauro Cash é alertar os usuários para o mercado. Porém, é bom frisar sempre o que está acontecendo. O tipo de público que compra esse tipo de relógio mod é um público que quer ficar com o relógio. É um público que já tem algum tipo de poder aquisitivo e não vai estar fazendo muitas contas para poder estar fazendo essa aquisição. Porque eles querem algo de fato exclusivo e vão pagar por isso. Claro, o preço abusivo não pode ser praticado. A gente tem que ter atenção quanto a isso. Então, é algo que aqui na Tauro a gente tenta sempre estar avaliando e reavaliando para poder ofertar produtos bons e de forma justa. Beleza, pessoal? Então, a gente está chegando ao fim. Mais um Tauro Cash. Esse é o episódio do Tauro Cash número 3. Espero que tenham gostado. Deixe aí o comentário. Deixe aí o que você achou. Sua anotação. Se você concorda ou não concorda. Tem algo a agregar. E fazer um merchan aqui rapidinho. Porque, afinal de contas, temos aí também como um dos nossos objetivos não só informar e educar, mas também fazer o merchan da nossa loja. Vou deixar um link aqui embaixo, que é o tauro.com.br. Se você for lá na guia, na categoria ou guia, no botão acessórios, vocês vão encontrar as peças para modificação que a Tauro vende. Hoje nós vendemos aí para vários modelos, desde os SKX, que são os principais, até o Seiko Turtle, e por aí vai. Então, nós vendemos hoje peças para mod. Se você quiser encomendar a sua, fique à vontade. Se tiver alguma peça que não tem no site e que você deseja algum tipo de cor diferente, modelo diferente, faz um contato com a gente pelo WhatsApp, oficial da loja, ou pelo e-mail, contato.tauro.com.br. Manda aí o que você quer que a gente passe uma cotação para você. Fechado? Mas eu agradeço. Meu nome é Tales e eu sou da Tauro Relógios.